Então, voltando ao ponto da aplicação do poder de uma mulher, nós falamos que quando nós trazemos o conhecimento de Cleópatra, nós dizemos que Cleópatra é uma mulher estudiosa, vamos dizer assim, que ela era exigente no conhecimento, é o que a mulher deve ser hoje. A mulher hoje deve ser extremamente exigente com o conteúdo que ela adquire, pois ela tem que entender que ela precisa se desenvolver como pessoa, ela precisa optar por ter algo a mais na sua vida, dar um up. Você precisa compreender que você sendo uma pessoa, se você deseja, claro, algo a mais na sua vida, um poder maior na sua vida, um reflexo maior de poder, você tem que entender que você não vai poder estar dentro desse mediano que as pessoas tanto falam. É necessário avançar um pouco mais, dar um salto maior para acessar essa energia interior. Porque o feminino, ele tem as suas dificuldades dentro de uma sociedade como a nossa, e não é pouco. Mas dentro dessa sociedade, há uma carência muito grande também deste feminino. Mas não deste feminino que hoje é baseado no masculino. É o feminino que traz a diferença, que mostra a sua diferença deste masculino. em que, quando uma mulher está presente, se mostra a energia feminina na administração, na governância, nos cuidados que se tem, com aspectos hoje que, vamos dizer assim, estão sendo relegados a terceiro, a quarto plano. Então, hoje, será que nós queremos tornar uma mulher aqui frágil, fraca? Uma mulher amélia, submissa a homem? Não é nada disso. Ser o sagrado feminino, aliás, ele não é nada disso. Pelo contrário, ele é tão forte, tão poderoso quanto o masculino. Mas é muito importante que se compreenda que, quando nós entramos aqui no curso, e nós vamos ir falando, teorizando, arquétipo por arquétipo, é claro que muita gente não se interessa em ponto a ponto. E aí perde, não pegou a mania de captar nas entrelinhas, que no meio das frases vão trazendo os entendimentos. Por exemplo, quando eu digo ferramenta de poder, eu digo, o que é uma ferramenta de poder? Ah, mas é para o homem. Não, pode ser para Deus. Pode ser para a sua família. Pode ser para tanta coisa, uma ferramenta de poder. É como uma habilitação. Você tem uma habilitação. Você pode dirigir um carro, para você. Você alcança uma liberdade. Você pega o carro e vai ali. Você socorre um filho para o hospital, enquanto seu marido trabalha. Você não tem que ligar para alguém e fazer por você. Você pode pegar o carro e fazer. Mas o que é o feminino? O feminino é justamente esse passaporte. Quando nós vamos viajar, nós tiramos um passaporte. Sem ele, nós não conseguimos ir para o exterior. Então, aí é onde a gente pega e fala, eu preciso começar a compreender que o sagrado feminino é essa habilitação. É essa ferramenta de poder que eu posso ser e me tornar. Sendo útil, eu posso realmente fazer a diferença. E fazendo a diferença, eu realmente me torno uma peça preciosa em qualquer contexto. Seja em uma empresa, seja no lar, seja para você mesmo. Porque você não admite esse pouco. Você quer ser exigente com aquilo que você deseja conquistar. Então, nesses aspectos que eu trago à tona para você, quando nós falamos que a conjunção de poder é justamente nós unificar tendências de uns com os outros. Nós podemos pegar esse galgar pouco a pouco de Hatshethput e ao mesmo tempo soltar as coisas pouco a pouco como Hatshethput. Mas também posso pegar Cleópatra, essa mulher diligente no conhecimento, que busca se tornar uma ferramenta que fala dois, três idiomas, que tem uma ou duas profissões e acima de tudo que consegue ter uma psicologia para lidar com o homem, com o masculino, lidar com os seus filhos, com aquilo que ela escolhe, ou se não tiver nada disso, se dar bem consigo mesma. São questões que a gente traz aqui que a gente fala assim, ah, então o que eu pego de Lakshmi? Lakshmi é a exuberância de tudo isso. É onde essa pessoa está, ela produz essa riqueza. O porquê que produz riqueza? Porque ao mesmo tempo que a mulher tende às vezes a ganhar muito dinheiro, ela tende a ser generosa. Então, quando essa generosidade vai para o lado certo, para a riqueza familiar, para esse contexto da educação dos filhos, essa mulher sabe se doar, muito mais do que o masculino, que é uma característica muito do feminino, esse soltar. Então, Hatshaput indica que a mulher deve ir soltando, soltando, gradativamente o poder. Depois de um tempo, ela vai cuidar mais de si, pois ela já sabe que não dá mais para ela jogar aquele mesmo jogo, com a mesma intensidade, com a mesma energia, mas dá para ela usar aquilo para si. Uma mulher mais velha, ela pode fazer cursos voltados à decoração, cursos voltados a essa elevação interior. Ela pode buscar outro comportamento ao longo da vida. Ela pode encarnar uma outra história. Afinal de contas, é a hora da matriarca, é a hora que ela delega funções, ela organiza o conhecimento, ela ajuda o conhecimento a se manifestar. Então, isso que eu acho importante a pessoa tentar compreender, que mais do que simplesmente pegar uma forma arquetípica, porque depois de um tempo, quando você entender um quadro, uma estátua, fica maravilhoso, porque cada vez que você olha para aquilo, você se lembra de horas de estudo, horas de meditação, horas de reflexão, dedicação. E assim, daqui a pouco, você cria um idioma que a gente chama de inteligência consciencial. Você começa a aprender com tudo que está à sua volta. E passa a doar essas impressões, esse sentimento a outras pessoas. Então, eu acho que é relevante a gente conversar sobre isso, para que você entenda que o sagrado feminino muitas vezes salvou a mulher em várias épocas da história. E que se não fosse essa imposição do sagrado feminino, ele chegar, a imposição, é aquele que é o irresistível. O que é a palavra irresistível? O que é encantos irresistíveis? Cada aula do curso, eu trago questionamentos para você. O que é encantos irresistíveis? Eu já falei algumas frases aqui. Ferramenta de poder. Encantos irresistíveis. O que é isso? O que é aquilo que derrete? O que é essa alquimia de derreter aquilo que é duro, o aço, e moldá-lo na forma que lhe couver? Mas é necessário esse derretimento, esse calor que funde dentro de nós. Gostaria que você pensasse um pouco nisso. Serenidade profunda a você. Obrigado por estar acompanhando o curso, nesta nova aula. E no vídeo que vem, nós vamos falar sobre, como havia prometido, sobre Nefertiti. Serenidade profunda a todos vocês. Eu me torno a você. Eu me torno a você.